Olá, esse vídeo é para falar do dia em que Conde Claus vai pedir Matilde em casamento. Vamos ao vídeo. Está Sebastião avisando ao Conde Claus que logo, logo irá se mudar, porque irá se casar com a advogada Sofia. Então, nisso, chega Matilde e diz, Bom, Sr. Conde, pois é, esta casa está ficando muito vazia e eu também estou preparando as minhas coisinhas para ir embora. Então, o Conde diz, Matilde, o que é isso? Fique, sua véia ranhenta, por favor, fique. Então, Matilde diz, estou cansada de trabalhar de graça, Sr. Conde. E o Conde diz, mas fica pelo menos para me fazer companhia, véia gulosa. Então, Matilde diz, eu não quero mais ser empregada, eu quero ter a minha família, Sr. Conde. Então, Conde Claus diz, até você, você quer tudo, véia gulosa, quer tudo, tudo, tudo. Bom, bom, o meu casamento com a cabritinha já acabou, né? Está acabado mesmo, sabe? Então, ai, 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 eu caso com você. E Matilde diz, o quê? Então, Conde diz, eu caso com você. E Matilde diz, o quê, Sr. Conde? E o Conde diz, é o caso com você, Matilde. Então, Matilde diz, o senhor casa comigo? Então, Conde diz, sim, desde que você não me abandone. Então, Matilde diz, o senhor só quer que eu case para ter uma empregada de graça nessa casa. É isso? Então, Conde diz, e já está fazendo exigência? Nem casou e já está fazendo exigência? Ah, véia gulosa, não está contente de desencalhar, não? Então, Matilde diz, eu quero ser tratada como as outras, com luxo e muitas joias. A começar pelo lindo anel de noivado. E o Conde Claus cai sentado e diz, ai, minha nossa. E já na joalheria chega Conde Claus e Matilde, joalheiro, diz, Sr. Conde, que surpresa o senhor por aqui, né? Há muito tempo o senhor não vem, desde o tempo da cabritinha. Então, Conde diz, fecha a matraca, linguarudo, senta, senta, véia Matilde, senta, senta. Então, os dois sentam e o Conde diz, eu vim aqui para, eu vim para pedir um anel de noivado. E o joalheiro falou, o quê? E o Conde, um anel, e o joalheirinho, o quê? Um anel de noivado, seu joalheiro. Então, o joalheiro diz, tem um excelente anel de brilhante aqui, que foi feito sob encomenda, só que a moça em questão não aceitou o pedido, sabe? Então, só falta o senhor trazer a noivinha para mim medir o dedinho dela, Sr. Conde. Então, o Conde diz, a noiva é esse museu que está aqui do meu lado. Então, Matilde diz, se me chamar de museu de novo, eu não caso com você. Então, o Conde diz, essa véia gastadeira. Vai, 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 experimenta, experimenta logo esse anel nela, vai, vai, antes que eu desista. Está gastando todo o meu dinheiro, essa véia rainha, está gastadeira. E o Conde fica reclamando. E Matilde diz, sabe, o Sr. Conde, no fundo, no fundo, ele sempre gostou de mim, eu sei. Mas, olha, eu quero muitas outras joias, muitas, muitas joias. Pode me mostrar mais joias. E o Conde diz, que isso, Matilde, que isso? Quer me arruinar, sua cabrita véia? Então, Matilde diz, me mostre mais joias, eu quero joias. Então, o Conde pega na mão da Matilde e diz, Bom, véia rainha, no fundo, no fundo, eu acho que seremos muito felizes. Então, Matilde, joga um beijinho para o Conde, o Conde faz uma careta. E esse foi o pedido de casamento do Conde Claus para Matilde. Comentem aí o que vocês acharam. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal para dar aquela forcinha. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus.